Durante esse tempo de pastoreio, qual foi o grande desafio que você enfrentou? Foi no início, quando assumiu a igreja, na ausência do pastor Paulo Silas, recentemente, nesse pós-pandemia? Eu conto no livro, acho que a pandemia é um capítulo à parte, mas eu vou tentar ser mais honesto e sincero com a tua pergunta. Eu conto isso no livro. Logo quando meu pai ficou doente, no final de 2008, eu era o terceiro vice-presidente, como eu te falei. Só que o primeiro vice-presidente quis tomar a igreja naquela semana. Meu Deus. Só que estatutariamente, ele não tinha força. Então ele teve que machucar a imagem do meu pai para conseguir ter o respaldo. Meu Deus. O que ele fez? Juntamente com o secretário. Tem uma frase que fala assim, quando a pessoa não tem a mesma capacidade que você, ela quer destruir a sua imagem. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Eu até postei algo. Exatamente. O que ele fez? Na época era o Orkut. Criaram uma página fake, falando que meu pai, falando que meu pai estava tendo um caso. Meu Deus. Detalhe. Um travesti. Jesus amado. Não é fácil para mim contar isso. Não foi fácil para mim escrever isso. Porque poucas pessoas sabem. Ele está no livro. Ele está no livro. E ele doente, numa cama, com a cabeça aberta, porque ele já tinha passado pela cirurgia. A gente... O que está acontecendo? Como assim? O meu herói? Não apenas traindo minha mãe, mas traindo minha mãe com um homem. E todo mundo que lê, ouve, a primeira coisa é acreditar. É, porque você fala, o que está acontecendo? E aí já tem aquela teologia revanchista, por isso que está onde está. Isso, é. Está pagando o preço. Está pagando o preço. Então, essa foi uma narrativa construída. Meu Deus. E aí eu me lembro... Que ele não poderia se defender. Não, não poderia. Cheguei assim para minha mãe, para as minhas irmãs, eu disse, alguma coisa está errada. Por que veio isso agora? Resumindo, meu irmão, os detalhes estão no texto. Olha aí. Nós contratamos uma pessoa especializada na área de tecnologia e descobrimos de onde veio a criação daquela página que tinha vindo do secretário do primeiro vice-presidente. Meu Deus. E aí eu me lembro de que mandei uma mensagem para ele e disse, eu preciso de ter uma conversa com você. Levei mais duas testemunhas. Chegamos a essa reunião e eu falei para aquele senhor, eu disse assim, ó, eu tenho duas opções para você aqui. Ou você assume o que você fez. Porque eu sei o que você fez. E eu te perdoo. Não querendo te perdoar, mas vou te perdoar. Porque perdão não é um sentimento, perdão é um serviço. Perdão é uma decisão. Eu não quero carregar isso. E eu vou te perdoar. Eu estou te dando a minha palavra que eu vou te perdoar. A segunda opção é você negar. Mas tem um policial aqui na porta. E eu estou fazendo agora se você negar um boletim de ocorrência. Isso pode acabar com a tua vida. Moralmente falando, você vai ter que provar o que você está acusando. E você sabe que eu tenho provas de que foi você. Não deu cinco minutos. Ele colocou a cabeça para baixo. Essa era a distância. Sim. E disse, foi eu. Eu falei, qual foi o motivo? Eu queria destabilizar vocês para que o primeiro vice pudesse assumir a igreja. Algo demoníaco, né? Enfim. Deus é minha testemunha. Eu disse, eu te perdoo. E a nossa história acaba aqui. Vai ser feliz. Por favor, se retire da igreja. Exatamente. Vai ser feliz. Eu tenho a sensação de que aquela reunião, que durou aproximadamente 30, 35 minutos, me fez amadurecer cinco anos. Meu Deus. Eu ganhei cinco anos, Anny. Eu acho que o meu jeito fleumático de ser... Foi cada vez mais lapidado. Então foi realmente enriquecedor. Apesar de ter sido bem desafiador, foi enriquecedor. E eu trago comigo um texto bíblico, que é o joio e trigo. O porquê o joio tem que estar perto do trigo, né? O porquê Judas ficou no time apostólico. Sim. E a botânica me ensina algo bonito. É que a toxina do joio fortalece a raiz do trigo. A presença de pessoas ruins fortalece quem de fato você é. Nossa, profundo aí. Então, aquela reunião me fez crescer cinco anos. No mínimo, tá? Que ali eu tive que aprender a perdoar. Tive que aprender a me comunicar. Tive que aprender, inclusive, a ser assertivo nas palavras. A gente acaba se cobrando em ser mais, além do que nós somos, né? Exato. Pra poder enfrentar essa situação, né? Exatamente. Então, essa foi a situação mais delicada que eu enfrentei na minha vida. As outras, a gente foi tirando no dia a dia. Por exemplo, quando meu pai, quando eu assumi a igreja, um terço da igreja foi embora. O que eu fiz? Eu tirei um terço das cadeiras. A igreja nunca ficou vazia. Assim, são desafios do dia a dia que a gente vai lidando, né? E tantos outros que a gente teve que enfrentar. A pandemia também foi muito interessante. Mas, de todos os desafios que eu enfrentei, sem dúvida alguma, esse desafio foi um nível hard de perdão, de entrega que eu tive que ter pra... Ali foi um teste. Ali foi um teste importante. Assim como teve o teste com Sadraque, Mesaque e Abinego, ou melhor, Misael, Ananias e Azarias. Assim como teve o teste com Daniel. Acho que todos nós tem algumas dobradiças, né? Hernandes de Azópolis, ele fala muito disso. Tem alguns momentos que são dobradiças. Se você passa ali, você vai pro próximo nível. E eu percebi que aquele momento me levou pro próximo nível. Tchau. Obrigado.